Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por depositarem sua atenção aqui conosco. Lembrando, isso aqui não é um programa de entrevista, é apenas uma conversa rentável com convidados que rendem mais que 200% ao ano. Meu nome é Arthur, sou diretor de portfólio, economista e advogado na Orix Capital. E aqui do meu lado, o co-apresentador e humorista Léo Lins. Léo, apresenta o nosso convidado de hoje. Estou ao lado de um advogado, mas não é por causa de processo de piada. Nosso convidado hoje, ele tem... é uma das pessoas... A voz dele é uma das mais conhecidas no Brasil, um dos maiores dubladores na história do nosso país, o Enel Mizerra. Oi, eu sou o Goku. Obrigado. Obrigado demais por vir. Obrigado, velho. Obrigado por ser vindo aí. Você sabe que todo mundo que vem aqui ganha alguma coisa, a gente tem uma lembrança pra você, né? Eu vi, achei um máximo. Você já tinha visto a sua nota, não? Eu vi quando eu cheguei. Ah, você viu a sua? Eu tenho vontade de pegar. Pode pegar. É pra você, é uma nota de... De 200 personagens. 200 personagens. Quem disse que é o Guilherme D'Arna? Sensacional. Valeu, 200 personagens. Cara, você tem ideia de quantos personagens você já dublou? Não, mas assim, eu já participei de mais de 25 mil títulos. Nossa. É muita coisa. É muita coisa. Personagem pra caramba, cara. Caramba. E vou começar com um tema mais recente, que infelizmente eu não pude ir, mas acabou de ter a sua festa. Foi uma grande... Foi demais, cara. Foi muito legal. Como é que foi, velho? Cara, foi o máximo. Eu nunca fiz uma festa e aí minha mulher começou, não, 50 anos, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. E aí foi uma festona, tinha 300 e tantas pessoas. Caramba, cara. Aí o Marcinho Eiras tocou, aí teve o show do Rodrigo Teaser. Que demais, cara. Com a guitarrista, Jennifer Batten, acho, tava lá. Aí depois teve o Silvio Ribeiro, né, o DJ. E, enfim, foi uma loucura, cara. Vida e comida, foi legal. Porra, de uma arte. Foi 50 anos. Foi. De primeira e última também. O 51 vai ter, não? Porra. Pô, é só se eu... Só se eu conseguir fazer uma grana aqui, pegar esses duzentão aqui e fazer um milagre. Tô bom, é, cara. Aí já ensina ele como é que ele tá bem liso. A gente faz essa festa de 51, que esse eu quero tá, porra. Eu não podia ir por causa do casamento do Murilo Couto. Imagino que ele não vai casar no que vem de novo, então... É, você pode contar com a gente pra rentabilizar o seu dinheiro e quem sabe ter o 52 e o 51, com certeza. Cara, eu vi que você nasceu dia 18, mas na certidão tá outra data? Exato, tá 8 do 6. Meu pai, assim, acho que... Ele se precipitou, talvez. Não, deve ter demorado pra... Antigamente era meio zoneado, né? Então, minha mãe, meu pai foi me registrar, deve ter sido três meses depois. E aí, ele falou que era 8 do 6. E aí, ficou 8 do 6. E aí, a madrinha, a pessoa em volta, que foi, não, é 18, seu dia é 18. Mas tudo que eu preencho, eu ponho dia 8. Ah, você põe o do começo. Exato, eu ponho direitinho 8 do 6. Mas meu aniversário é dia 18. E você comemora qual? Dia 18. 18. No certo. Mas eu recebo um monte de e-mail de banco, de... Nessa empresa, assim, no dia 8. Nunca mais vai esquecer esse erro, né? Do cartório. Não. Seus filhos você registrou? Não, não, não. Então, mas eu perdoe meu pai, porque uma vez eu fui levar meu filho nesses postos de vacinação e tal. E ele era nenenzinho, tinha que dar alguma segunda dose de alguma, sei lá, sarampo, alguma coisa assim. E aí, eu não lembrava a data direitinho do nascimento dele, apesar de ser meses. E eu falei a data errada. Putz. E a mulher foi atrás da... Porque não tinha carteirinha, não tinha nada. Isso que é karma, hein? A mulher foi lá dentro e tal. E aí, eu fiquei pensando, né? Enquanto ela foi e tal. Fiquei pensando, pensando, pensando. Falei, pô, passei a data errada. Aí, quando ela voltou, ela... Qual é a data, pai? Aí, eu falei a data certa. Ela, ah... O meu pai tá perdoado. Acontece. É, acontece. Acontece. Cara, você é uma das vozes mais conhecidas, de verdade, meu. Não é porque eu admiro o seu trabalho. Tanto como pessoa, mas admiro muito o seu trabalho também. E muita gente conhece a sua história profissional. Mas eu mesmo conheço pouquíssimo, assim, da sua infância. Aham. Cara, você era da turma do Fundão? Você era nerd pra caramba? Eu trabalhava muito, né? Comecei a trabalhar com quatro anos e aí nunca mais parei de trabalhar. Quatro anos? É, fiz a... Já ia falar o nome da peça errada. A Gota d'Água, filho da Bibi Ferreira, do Francisco Milani, numa peça de Chico Marco de Olanta. Tipo, eu estreei, assim, muito... E aí eu nunca mais parei de trabalhar. Teatro, TV, comercial, jingle, publicidade, foto. Eu tava sempre fazendo coisas, né? Sempre trabalhando. Então, e assim, eu dei a sorte, né, de ser criança prodígio. Então, eu ia muito bem na escola. Sem contar a coisa de você estar trabalhando, estar com adultos, estar com textos, o tempo inteiro, estar ouvindo outro tipo de conversa, isso também te ajuda. E aí eu ia pro fundão. Ah, você era do... Tá, tá. Eu era da bagunça. E aí os professores gostavam de mim, porque eu ia muito bem, né? Eu escrevia bem, eu era criativo, eu tirava boas notas e tal. Mas, de vez em quando, eu era colocado pra fora da classe. Ah, os seus colegas ia... Nem todos iam bem, eu acho. Não, nem todos iam bem. Na faculdade, eu me formei em Direito. Ah, é? Ah, você formou em Direito, cara. Fui citado lá no dia da colação de grau, porque eu ficava fazendo imitação, sacaneando, voando lá atrás. E eu tirava boas notas. Eu peguei, não anotava nada, mas eu tinha que estudar. Então, ainda mais que é de Direito, né? Tem que ler muito, né? Eu xerocava de uma menina que sentava ali próximo a mim. Sempre tem a menina que escreve tudo. Exato. Eu xerocava, e aí eu estudava antes, né? No dia da prova mesmo, porque eu esquecia. Então, eu dava uma lida antes, e eu sempre tirava meio ponto, um ponto a mais que era, ela ficava... Nossa. Porra, mas o que você faz? Eu embaso direitinho. Explica melhor, né? E eu achava, eu tinha ingenuidade, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu achava que não se colava na faculdade, né? Eu achava que eu tinha que colar é coisa de escola. Na faculdade, mas eu descobri que se colava. E eu fazia umas anotaçõezinhas, assim, né? Ah, você levava a cola? Não, eu anotava, sei lá, pequenas coisas, tipo, ah, sei lá, Horta dos Fundos. Aí eu já sei o que... Eu anotava o que eu achava. Eu era bom de descobrir o que vai cair. Então, eu anotava algumas coisas, pô, caia aquilo ali. Aí só de ler o comecinho, você já lembra, e aí você desenvolve. Eu fazia isso. Prova Oral, você dublava os amigos? Porra, dublava a resposta aí. Porra, eu podia ter feito isso. Deixei de ganhar dinheiro. Porra, já tava prima pronta ali. Hoje, o WhatsApp, imagina ele mandando áudio, imitando o professor, falando, gente, não precisa ir amanhã não, tá tudo tranquilo, não vai ter aula. Vai ser um transtorno, né? A imitação, você tinha vacilidade? Eu gosto muito de imitação, gosto muito, desde criança, eu assistia, eu ouvia, assistia, eu ouvia aqueles show de rádio, eu amava aquilo, e eu fico vendo vídeos de imitação no YouTube, eu acho o máximo, mas eu acho que eu não imitava direito, não, eu acho que eu imito o imitador de um jeito meio ridículo, sabe? Então, mas talvez, eu vou morrer com essa dúvida, se eu teria potencial, porque eu mesmo criticava a minha imitação, e aí eu não ia adiante, sabe? Você tem o domínio da voz, né? Sim. Você entende de nota, tem que ser engrava? Não, 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 é tudo meio intuitivo, assim. O brasileiro eu acho que é muito assim, lá nos Estados Unidos, os caras estudam bastante, e conseguem desenvolver, aqui a gente vai meio que na raça, no talento, aprende com um colega, outro negócio. Mas você desenvolveu a parte de cantar também, não? Só imitação e... Não, eu canto também, mas também nunca fiz... Mas na raça? É, foi natural. Já cantou em peças? Sim, sim, fiz musicais, tá legal pra caramba, é muito legal, eu gostava. Teatro faz tempo que você não... Eu parei de fazer teatro, acho que com 20 anos. E tem vontade, cara, de voltar? Hoje em dia tenho, hoje em dia tenho vontade, assim, de estar no palco, de fazer alguma coisa, ou que seja com um grupo, ou algo particular, assim, sabe, um projeto pessoal, tenho vontade, sim, mas assim, faz muitos anos que eu não decoro textos, então, hoje eu tenho um pouco essa dificuldade, eu decorava com muita facilidade. imagino. Mas é... Mas eu tenho, eu tenho vontade disso. É que teatro é difícil, né? Ganhar dinheiro. É, então hoje, tipo, eu acho que é a beleza, eu faria, pela curtição, pelo prazer e tal. Até TV, tenho vontade de voltar, fazer alguma coisa, acho legal, é gostoso. Sim, sim. Mas ainda na infância, você era de brincar na rua, essas paradas? Não. Não, eu jogava, eu tava sempre trabalhando. Caramba, é verdade. Eu tô desaposentado com 28 anos de idade. Eu penso nisso, cara. Vocês tão trabalhando ainda? Então, de vez em quando, eu tenho a preguiça de trabalhar, às vezes, eu chego lá, sei lá, às vezes eu chego no estúdio, onze, onze e meia da manhã, minha mulher fica puta, me falando um monte e tal, não sei o que, e eu falo, mas isso é mérito. Demorou quarenta e tantos anos pra eu conseguir fazer isso. É que eu comecei cedo, se eu tivesse sessenta e cinco, ninguém me ia julgar de estar chegando às onze e pouco. Mas, eu tava sempre trabalhando, na verdade, sempre fazendo ou novela, ou comercial, ou teste, ou a peça de teatro, ou ensaiando. Você julga isso como sendo bom, porque às vezes as pessoas ficam falando, ah, a pessoa começa criança, é ruim, porque estraga a infância. Eu adorava. Mas é, não perdeu a infância. Não, 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 eu adorava, era divertido, era isso, eu sabia muito mais que todos os meus amigos, sempre. E você já tinha um salário também, não? Sim. Mas não podiam falar. O que você fazia com o salário e com quatro anos? Eu falava, eu vou comprar, as balas desse bar. Nossa, isso demorou demais. Eu fui pegar o meu dinheiro, vamos dizer assim, na minha mão, sei lá, com 20, 21. É mesmo, cara? É, quando eu fui fazer o Ronald McDonald, eu fui Ronald McDonald, e aí, então eu precisei da empresa pra emitir a nota e tal, não sei o quê. E aí, e demorou, tive que ensaiar sozinho, tive que, ah, sei o quê, ir na frente do espelho, mil vezes até, o dia que eu falei pra minha mãe, não, eu quero receber, eu recebo o dinheiro, e eu pago alguma coisa que a senhora determinar. Tipo, ah, o aluguel sou eu, ou não sei o quê, né, como é com os outros irmãos, né, porque antes eu tinha que, meio que pedir, pô, eu vou sair, tem 20 reais, era, como é que é o nome da menina? A Larissa Manoela? A Larissa Manoela. Nós não chegamos, mas assim, acho até louca essa história, eu não consigo, mas enfim, era tudo muito difícil, a gente era bem pobre, bem pobre mesmo, né, de ser despejado 500 vezes, de dormir na rua, passar fome era normal. Sério? É, quando comia, era um lance, caralho, comer. Nossa. É, então eu adorava, tipo, fazer comercial, quando passava no teste e tal, que porra, tinha lanche nos intervalos. É, tinha aquelas mesas absurdas que os caras montavam, não sei se ainda é assim. É um absurdo. Não era por causa do salário, não era por causa do lance. Era por causa da comida. Ou quando a gente fazia novela, quando tinha externa, não sei se ainda é assim, né, quando tinha gravação externa, pelo sindicato e tal, a TV tinha que te dar, sei lá, 50 reais, de um valor, sei lá porquê, mas tinha isso. Sim. Então quando tinha externa, nossa, era uma alegria, porque, pô, vou comer, vou comprar um lanche, umas coisas assim, então era punk. Mas você trabalhou porque quis, não foi tipo o pai do Michael Jackson? Não, não. Eu estava em saia, repete o meu esponho. Não, não, era isso, acho que eu tinha facilidade, os meus irmãos já faziam assim, né, quando eu nasci, eu sou mais novo, então eles já faziam alguma coisa. Então foi acontecendo naturalmente, mas eu gostava, eu tinha facilidade, e era, mas assim, a minha mãe, ela, ela colocou um, um senso de profissionalidade, de profissionalismo e responsabilidade muito grande. Então eu sempre tive, até difícil hoje, assim, eu como o líder de uma empresa, pô, eu tenho dificuldade, às vezes, de ver pessoas de corpo mole, ou que não enxergam o trabalho do mesmo jeito. Sem a dedicação, né? E eu nem quero dizer que eu tô certo, eles estão errados, mas assim, pra mim é difícil, mas eu sempre enxerguei, eu falo por você, porque eu sempre enxerguei, desde criança, não, não, o trabalho, você não pode largar o trabalho no meio, o horário é o horário, sabe? Foi sempre muito, mas não era sofrido. Mas eu fui fazer o teste pra uma peça, Tistu, Menino do Polegar Verde, eu tinha seis anos de idade, eu ainda não sabia ler perfeitamente. E aí, no dia do teste da peça, eu fui com o primeiro ato, minha mãe, eu fico pensando, quantas horas será que demorou? Eu decorei o primeiro ato inteiro da peça, e era pra decorar só uma cena. Mas a minha mãe, não, vamos decorar o primeiro ato inteiro aqui. E decorei o primeiro ato inteiro. A palma dos outros, né? Tudo, é. E aí, mas eu peguei a peça, eu peguei o papel, e ali foi uma coisa também que fez muita diferença na minha vida, aquela peça. Você deve ter percebido que a dedicação faz diferença, inclusive, né? Sim, sim, sem dúvida. Você sente que a geração de hoje, que era te já dito, tá acostumada a receber, achar que o mundo tem que os servi-los. Você percebe uma diferença trabalhando com o pessoal mais... Sim, sim, acho que é bem grande, exato, o senso de conjunto, né? E é fofo, porque eu comando uma equipe que tem de todas as idades, e de todas as etnias e classes sociais e tal, é ter que sambar bem ali com a galera até pra passar uma mensagem, porque hoje em dia é perigoso. E eu venho de uma época, ainda mais no meio artístico, que se brincava demais. Não vou dizer o bullying, mas a brincadeira era constante, era o tempo inteiro com todo mundo. Então, você tem que hoje tomar esse cuidado, porque a pessoa, não, peraí, que brincadeira é essa, né? E às vezes ele fala, não, mas essa brincadeira eu ouço há 47 anos, e ninguém se ofendeu. Ainda não aconteceu comigo, mas é porque também eu tenho a minha mulher, ela fica no meu pé. Não, isso aí não pode mais. Você não pode mais? Eu já fiz cada um. Eu fiz uma piada dentro da Netflix, que tipo, não pode, e a sorte, eu tenho essa boa sorte, as pessoas meio que se batem. Você está ali brincando no off, era isso? Ou na dublagem? Não, não, numa reunião. Tá, tá. Mas era uma reunião com 30 pessoas, não foi meia dúzia. Mas assim, a sorte é que passou muito rápido, o pessoal já riu, já puxou o assunto, e eu tenho essa boa sorte, assim, dos personagens, que eles me trazem uma pré-simpatia. Então, normalmente as pessoas... Já te recebem bem, tem uma... Isso ajuda. Então, não ficou um climão. Não, graças a Deus. Mas quando eu contei em casa, ali, você é louco, numa dessa, você perde o cliente. E ela tinha razão. Cara, você, por falar nessas piadas, eu sei que você tem, você é um expert de drogadilhos. Eu gosto, cara. Desde sempre, cara. Então, desde criança, eu gosto muito de brincar com palavras. Mas aí, eu participei de um OTC, uma vez, que foi uma desgraça da minha vida. Porque aí, você perde um pouco a vergonha. Puta, e hoje eu... O que que é o OTC? É o Ultimate Trocadilho Championship. Nossa. É só trocadilho. É só trocadilho. E aí, você descobre um universo que tem um monte de louco também que gosta de trocadilho. E, nossa, eu faço reunião com cliente, reunião com equipe. Às vezes, o pessoal já até sabe, quando eu faço uma determinada cara, eles falam, e lá vem. Eu não estou mais prestando atenção na conversa, sabe? É horrível. No próximo trocadilho. É. É horrível. O Marcos Castro, então, foi um dos responsáveis por... Foi. Te viciar nesse... Exatamente. No trocadilho. Foi. Foi mesmo. Não, mas tem uns muito bons, cara. Tem uns muito bons. Quem não conhece, recomendo pesquisar. Aí, entra lá no perfil do Endo. A galera do grupo do WhatsApp lá é bom. Tinha um grupo com a galera que mandava... Cara, era um grupo. Eu lembro que até me excluíram, porque eu nunca mandava. Me excluíram. Mas eu via um monte, cara. Milhões, milhões. Desde assuntos variados até coisa factual, né? Exato. Quando se alguma coisa eu já tinha... Tem umas pessoas, o Oscar Filho, o... Ah, droga, esqueci o nome dele. Tem algum que você gosta muito? O Derico estava lá. O Derico. O Marcinho. O Marcinho tem um monte. Você é maluco, é. E tem que, às vezes, botar uma notícia lá, engraçado, aí... E aí o desafio... Criar trocadilha em cima da notícia. Tem algum que você gosta muito do trocadilha que você fala, cara, esse aqui é o... Eu fiz uma vez que eu gostei, que era a piriguete tá tendo um jantar na casa dela e ela sai do chuveiro pelada, toda molhada e entra na sala ali, os pais, aquela situação constrangedora e a mãe pega uma toalha e dá pra ela. E aí o que a mãe falou? Tem ideia mesmo. Sexy, sem ser vulgar. Nossa. É bobagem. Eu sei o que eu gosto. Bobagem. É quinta série. É quinta série total. É quinta série. Quinta série funciona muito, Sim. Os meus amigos são todos quinta série. Todos. É, mas funciona muito, cara. A piada quinta série, até no palco, bem entregue, ela tira aplauso, velho. É, né? É verdade. Se enfiar ela do jeito certo ali no texto, pô, não tem erro, cara. E hoje em dia, imagina ele fazendo isso com voz ainda, né? Agora o Goku fazendo essa piada no grupo. Já é. Eu tenho esse sonho também de fazer tipo Bob Esponja milionário, sabe? Aí, sei lá, se eu sou de gueijo, faz hambúrguer, faz, pô, um dia eu vou fazer isso. Seria sensacional. Eu acho que é bombar demais. Sensacional. No estilo Hermes e Renato, né? Mas vai ser um corte total com a Paramon, com a Vaia, com o porré da vida, né? Porque viraliza monstro, né? Muito, muito. Só que você pode, se você quiser fazer isso, você pode? Ou o direito da voz? Tem isso? Não, em tese eu posso, mas assim, é razoavelmente antiético, né? É meio complicado. Sim, sim, sim. Não, mas era só pra saber se direitos... Não, não tem nada nesse sentir assinado que... Você só pode fazer essa voz nesse momento, você não pode. Você faz a hora que você quiser. Exato. É que eu tenho hoje, assim, tenho um bom relacionamento com eles, eu entendo as questões do personagem, do público e tal, então eu tomo os devidos cuidados, mas de vez em quando dá vontade de dar uma zoada. Cara, o que você consideraria, você falou que gerencia isso aí, pessoas de diferentes gerações, diferentes classes sociais, quais são os pré-requisitos pra ser um bom dublador? Tem que ter uma boa dicção, né? Não tem saída, tem que ter uma boa dicção, tem que ter uma boa leitura, tem que ler bem. Hoje em dia já nem tanto, mas assim, eu acho que tem que ter um excelente português, tem que ter disciplina, tem que ser persistente, porque demora pra você conseguir entrar e conseguir dar uma deslanchada. Aí você vê, as pessoas muitas vezes falam da voz. Até agora eu já falei cinco coisas e não falam. A voz é sexta, sétima, oitava, é porque tem personagens de todos os tipos, de todas as idades, de todos os... A voz, a gente conversando, dificilmente você presta atenção na voz da pessoa, você presta atenção no conteúdo, no olhar, na linguagem corporal. Então a voz, ela não é importante. deveria. O pessoal mais jovem é bem mais disciplinado, o pessoal mais novo é mais disciplinado e tal. Eu não bebo água, quando eu bebo, bebo água gelada. Você nunca cuidou muito da voz? Não. Mas é que você nunca foi de excessos também. Então tem isso também. Você não ficava indo pra balada todo dia e chegar às cinco da manhã em casa. Ia. Ia. Começou com quatro anos também? Não. Foi mais tarde. Eu acho que isso ajudou. Com dinheiro. Quatro anos fumando. Vamos lá, vamos gravar. Com quatro anos de idade eu tomava Coca-Cola com café. Porque eu tinha sono. Eu tinha sono, né? De noite. A peça era de noite. Era um espetáculo adulto. E ia até tarde. Depois eu fiz um outro espetáculo também que tinha quatro horas de duração. Era um espetáculo adulto. Chamava Nelson Rodrigues e o Eterno Retorno. Era uma... Ai, Nelson Rodrigues? Com quatro anos. Essa foi com oito. Ah, tá. Um. Bom, mais tranquilo. Mais maturidade, né? Exato. E aí, então, eu sentia sono porque eu estudava, né? Fazia escola de manhã e tal. Então, eu tomava Coca-Cola com café e tal. E acho que... E os atores antigamente... Eu não sei se ainda é assim porque eu tô desligado, né? Desse meio há muitos anos. Mas era uma vida muito notíva, cara. Sim. E eu acho que acabei absorvendo isso. Então, eu era o cara que gostava... Era isso. Chegava às cinco da manhã, oito e meia, tava no estúdio. E virava e tal. Caramba, velho. Eu era bagunceiro. Cara, olhando... Olhando pra trás, vendo a sua carreira onde tá hoje, o que você consideraria, tipo, momentos-chave? Que você fala, putz, isso aqui que eu fiz foi, assim, determinante. A entrar em algum estúdio ou alguma persistência em algo. Mas momentos-chave, assim, que você pode... Que foi uma virada de chaves. Eu acho que um que fez muita diferença foi o Goku. Ter passado no teste pra dublar o Goku. Sem saber que ia ser importante, que ia ser não sei o quê. Era só mais uma série. No começo, você não sabe o que que é. Era mais um trabalho, é. Era mais um... Fez um teste, passou, pegou. Fez um teste. A gente vive assim. Eu acho que a menor noção... Não, nenhuma. E ali, fez muito sucesso. E eu peguei uma... Teve até uma matéria, uma época, que dizia que Dragon Ball Z era o programa de maior audiência no Brasil. Porque teve uma época que passava na Globo, na Bandeirantes e no Cartoon Network. Caramba, três canais. Exato. Então, o negócio bombava. E tinha o lance da TV Globinho, TV aberta. Todo mundo assistia a mesma coisa. Hoje é mais pulverizado. A Fátima destruiu. Pô. Exatamente. E o... Então, todo mundo via a mesma coisa. E aquilo ficou muito famoso. E as pessoas começaram a reconhecer a minha voz nos filmes. Olha a voz do Goku. Não sabia quem era. A voz do Goku, a voz do Goku, a voz do Goku. E aí, depois, com uma matériazinha aqui e outra coisinha ali, porque a internet também praticamente não existia. Mas com uma coisinha ou outra, uma matériazinha ou outra, essa voz foi tendo nome. E aí, então, ali começou uma virada. Eu percebi isso. Porque, assim, o dublador era totalmente behind the scenes, né? Então, às vezes o cara tá cansado ou tá puto, ou a tradução tá ruim, ou ele acabou de brigar com... Enfim, qualquer coisa. Você não pode fazer o teu espetáculo, mais ou menos. Porque é você ali, ali. É você e você. Então, não importa o problema que você tem ou como você tá, que você vai se rasgar lá pra fazer. O dublador tinha essa possibilidade. Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém tá me vendo. Ninguém vai me ver. Ninguém vai me cobrar. Então, hoje eu vou fazer mais ou menos. Isso pode acontecer. Quando eu percebi que as pessoas reconheciam minha voz e aí começou a ter nome essa voz, eu falei, poxa, eu preciso imprimir qualidade agora em tudo que eu fizer. Então, isso foi transformador. Porque aí eu virei um dublador melhor. Aí eu passei a ser mais respeitado internamente no mercado. Aí, quando eu virei um diretor, eu já era um diretor muito respeitado. E aí eu me obrigava. Então, isso, o Goku, acho que, e a relação com o público foi que foi transformando. Então, acho que isso foi uma... Algo realmente determinante. Você sentiu que seria tipo uma cobrança do público? Você mesmo? Ah, fui eu mesmo. Você mesmo. É a coisa de não... Preciso entregar. É a coisa da minha mãe, sabe? É tipo, você ter vergonha. Sabe? Porque as pessoas, às vezes, não têm vergonha. Você não tem vergonha. Eu acho que isso falta muito. Você tem vergonha. Então, eu tive essa preocupação. Inclusive, quando eu abri o estúdio, eu vendia isso para os clientes. Não, qualidade aqui é qualidade. Eu vendia isso. Batia nessa tecla. E aí, um dia... E eu dublava ainda bastante. E aí, um dia, eu fui procurar um filme na TV. No Now. Nem tinha streaming, né? Tinha o Now lá em casa. E aí, tinha um filme que eu dublei. E foi um filme que eu dublei duas vezes, em dois estúdios diferentes. Caramba. Aí, pô, esse filme é legal, tal. Minha mulher sentou. Eu falei, vamos ver. Aí, era do estúdio ruim. A dublagem era do estúdio ruim. E estava tudo ruim. Tipo, tudo, tudo. Tinha todo tipo de erro que pode ter numa dublagem? Tinha. E eu estava ali no meio. Falei, caralho. E aí, esse dia também foi importante. Porque nesse dia, eu falei, parei de dublar em estúdios ruins ou com profissionais. Então, isso também acabou me colocando, aos poucos, em outro patamar, vamos dizer assim, profissional. Então, isso foi bem importante. Porque o dublador, sem querer, o mercado é muito intenso, tem bastante trabalho e tal. Então, sem querer, ele às vezes é engolido pela maré e ele vira um operário da dublagem. Ele deixa, às vezes, ser um artista que escolhe os seus trabalhos, que escolhe com quem vai trabalhar e tal. Porque no teatro, você faz isso. Você fala, não, pô, tem esse texto aqui, não, esse grupo aqui, esse teatro, né? Ou na TV. Na dublagem, às vezes, sem querer, o dublador se vê enfiado e aí ele não se dá conta de que ele tem uma carreira. Você pode cobrar lá na frente. Exato. E nessa linha, você sente que existe uma fidelidade entre o dublador com o artista? Que às vezes a gente sente que, pô, tô acostumado a ver que ele é artista e uma voz, de repente, muda. Cada vez mais isso tá acontecendo, de manter o que eles chamam de voz estabelecida. Então, eu dublo, por exemplo, o Robert Pattinson desde o Crepúsculo. E aí, eu, sei lá, já dublei ele em uns 15 filmes. Então, hoje em dia, busca-se muito manter a voz que já dublou e tal. Às vezes tem umas ruins, do tipo, o cara já dublou 10 filmes naquela voz, não tem nada a ver. Mas aí tem que seguir, porque às vezes o público reclama. Já acostumou, né? É verdade. Às vezes a mesma voz também para artistas diferentes. Às vezes você fala, pô, mas esse aqui não era o Chuck Conner do outro lá? É, porque tem umas vozes que são muito marcantes. Não, tem umas que se trocar hoje não dá, não tem como. Mas já ficou... E tem um problema de, às vezes, você ficar também estigmatizado com a voz? Tem. Tipo... Ah, eu... Aconteceu com o Batman, do Robert Pattinson. Nossa, um monte de gente... Não, o Batman não pode ter a voz do Goku. Não sei o quê. E aí eu falei, a voz do Goku. Eu falei, caramba. Aí eu fiz um vídeo. Pô, eu sou o Batman. Aí eu fiz um vídeo, né? Sem falar disso, eu fiz um vídeo falando, poxa, a gente faz tanto trabalho legal. E, poxa, as pessoas às vezes falam disso. Eu fiz um videozinho dando umas cutucadinhas de leve. Eu fui tentando... Porque, exato, eu comecei... E hoje, graças a Deus, hoje eu posso brincar com... Oi, eu sou o Goku e tal. Mas, durante um tempo, eu tentei desvencilhar um pouco pra que eu tivesse um nome. Sim. Pra não ser o dublador do Goku. Não, é o Wendel Bezerra. Que é dublador do Goku, não sei o quê. Então, eu consegui. Até o canal no YouTube ajudou também nisso, assim. Tanto que os meus vídeos começavam com... Como é que... Acho que assim... Oi, eu sou o Wendel. Bom dia, Matar. Pra falar, porra, eu sou o Wendel, né? Então, e funcionou. Então, acontece, sim, de algumas horas ficarem marcadas. E... E até eu tava falando com uma dubladora outro dia pra ela começar a trabalhar isso, assim. Ela tá explorando o personagem que tá fazendo sucesso e tá certo. Sim, claro, lógico. Tem que pegar essa onda e tal. Mas, assim, mas vai colocando teu nome junto. Não vira a dubladora do fulano porque depois, a hora que essa onda acabar, você acaba junto. Exato. Você não pode ficar restrito naquilo. É sempre tentar dar um passo à frente, né? Isso. É meio que isso. E eu acho que eu ajudei muita gente, assim, nesse sentido de... Ah, de fazer vídeo, de fazer o canal no YouTube, de fazer vídeo, de fazer não sei o que e tal, de ir a eventos, de brincar. Acho que eu fui ajudando outros dubladores a criarem coragem, né? A ver que funciona, que dá certo, que tem outro caminho. Ia dar uma cara pro dublador, né? Que antes era só uma voz. Exato. Nos meus vídeos, no começo, eu fazia muita entrevista com o dublador. Então, era legal. Já vi, já vi. As pessoas conheciam. Ah, porra, esse cara e tal. Então, eu acho que eu, de certa forma, eu também contribuí nesse aspecto, assim, pro mercado. Tem alguma coisa que é mais legal de fazer? Que pra mim, parece que desenho é muito mais legal do que fazer do que um filme. Você tem isso? Ah, difícil. Eu gosto muito de dublar, né? É meio bobo falar, ah, não, eu gosto de tudo. Mas, é... Eu gosto muito de humor, né? De comédia. Então, eu dublei o Marlon Wayans no filme Seis Vezes Confusão, que ele faz sete personagens. Então, pô, foi muito legal. Foi muito legal. O Bob Esponja é muito divertido. Eu dou risada gravando. Mas, eu gosto de pegar umas buchas, assim, umas coisas mais... Dramáticos. Dramáticos. Porque, pô, é um desafio. Você tem poucos minutos pra fazer e te tira da... Porque tem muita coisa que é o arroz com feijão. Ah, ah. É muito. É o arroz, aquele filme básico, né? O ator não faz nada de tão diferente. Então, tem muita coisa. A maioria é coisa fácil. Tá. Então, é legal quando você pega o Edward Norton, o próprio Robert Pattinson, que ficou estigmatizado um tempo lá por causa do Crepúsculo. É, é. Ele sofreu com isso também. Porra, pô. Muita gente falava que isso não dá bater o vampiro fazendo o Batman. Exato, é. E ele, como eu dublei grande parte dos filmes dele, puta, ele é um... Ele é muito bom um ator, cara. Ele é muito... Ele foi atrás de uns filmes alternativos, uns papéis loucos, difíceis e tal. Então, eu gosto de dublar ele. Porque todo filme é diferente. Todo filme ele tá diferente. Então, isso é legal. É, não. E o próprio Crepúsculo, ele fez, mas meio adolescente. E o papel era aquilo. Exato, exato. Ele tava de acordo com o papel. Não era... E aí, eu acho que essa foi a sacada dele. Porque aí ele fez Água pra Elefantes, também, que era a mesma coisa. Aí depois fez um outro. E aí ele falou, puta, vou parar. E aí ele começou a fazer uns troços diferentes, uns papéis loucos e tal. E funcionou. Ele conseguiu o respeito. Achei legal. Uma outra voz, você falou do Goku, foi uma virada de chave. O Bob Esponja teve um processo pra... pra dublar ele também? Porque a voz é bem característica. Tinha que ser essa voz... Isso, tinha que ser próximo do original. Eu não tava escalado pro teste, mas eu vi. E aquela história eu achei engraçado, eu achei divertido. A cena que eu vi, a única voz que eu poderia fazer era a dele. Eu falei, pô, deixa eu fazer o teste aí. Você não tava nem escalado. Não. Deixa eu fazer esse teste aí. Nem sabia se era uma esponja, se era um queijo. Eu não sabia. Eu nem sabia o que era, né? Aí... Você... Ah, te fazer, te fazer. Aí deixaram eu fazer o teste. Aí que tá. O dublador, a gente faz um teste em 10, 15 minutos. Eu fiquei 45 minutos fazendo o teste. Falei, eu vou pegar essa voz. Eu gostei. E a história do você... Caramba! Você vai fazer isso aí? Ah, você foda. Aí fui lá, fiz o teste, ouvi 10 vezes, não sei o quê. E aí quando chegou a aprovação, eu fiquei... Você ficou me ouvindo pra pegar a voz no final também. Exato. Aí, enfim, chegou naquela voz e no primeiro ano, primeira temporada, assim, a minha voz era um pouco diferente da que é hoje. Foi mudando um pouquinho porque eu fui ficando mais à vontade. E também eu precisava, às vezes, quando eu ficava muito na imitação do cara, me limitava um pouco a dar algumas inflexões. Então eu fui transformando ela um pouquinho. E aí também eu vi que hoje em dia, eu gravei um episódio recente que acho que é um monte de história de terror, alguma coisa assim. Então tem desde a primeira temporada, tem várias. E aí, ouvindo o original, eu vi que a voz do cara também... Também muda também. Aí eu falei, ah, eu fiquei até mais tranquilo, com menos peso na consciência. Mas eu precisava mudar ela um pouquinho pra eu exatamente conseguir dar todas as nuances e tal, né? Sim, né? Imprimir sua personalidade, né? Porque você tem essa coisa do amor, ela imprime na voz também, né? Acaba dando uma musicalidade diferente, né? E tal. Mas é o personagem. É, não faz a diferença. Você adaptar, né? Porque senão você tá só reproduzindo. Exato, vira uma imitação. É, exato. Exato. Até de palavras e tradução e... Você tem liberdade pra mudar? Sim, tem. Sim, dentro do contexto, sim, né? Até pra melhorar ou o sincronismo ou pra fazer uma adaptação. Tipo, putz, isso aqui não comunica em português, né? Nossa, eu assistindo às vezes as coisas dubladas, quero morrer. Porque às vezes você vê umas frases que você vê que tá literal. Putz, os caras não adaptaram. As piadas se perdem muito, né? Muitas na tradução, né? Agora a gente viu uma cena ontem, eu e minha mulher tava assistindo lá um negócio que eu não vou falar porque aí os colegas vão falar Ah, tá falando mal de mim. Que o cara fala você tava vendo ele na época e assim, não era vendo, é ficando. Então foi uma tradução... Já muda o sentido, né? Você tava ficando com ele na época e falaram vendo. É, aí que eu ia chegar e... Ah, daí que eu leio. E... Não, você tem que ir além. Exato. É isso, né? Exato. Tentar entender. Aham. Cara, quando reúne dublador, eu lembro de vezes quando ia no programa também, cara, é demais, porque são várias vozes. É isso, às vezes você vê o Goku conversando com o seu Madruga. Negócio muito louco, cara. Você tem alguma história que te marcou no dia? Tenho, tenho várias. O pessoal reclamando. Mas eu tenho a do contrário. Como eu respeito as pessoas que se encantam e que vêm falar e tal, porque, como eu falei, eu trabalho desde criança e tal. Então, um dia eu tava dublando na TVS, lá na Vila Guilherme. Tinha uns estúdios, né, de dublagem lá que o Silvio Santos fez. E eu tava dublando e quem tava me dirigindo era um senhor chamado José Soares. E aí, uma hora, parou pra um café. Tomar uma aguinha e tal, não sei o que, paramos e tal. E aí, chegou alguém com uma criança. E aí, esse alguém falou pra criança, ah, ele aqui é o Mr. Magu. E aí, o Zé Soares fez a voz do Mr. Magu. E eu fiquei assim. Eu fiquei encantado, cara. E, ao mesmo tempo, depois eu me senti um idiota. Eu falei, cara, eu tô com ele há um tempão. Eu conheço ele há um tempão e nunca me toquei, que é a voz do Mr. Magu. Então, e aquilo foi inesquecível pra mim, ver ele fazer o Mr. Magu. Então, eu consigo entender quando as pessoas se encantam com uma frase do Bob Esponja, alguma coisa assim. E, já do lado de cá, tem várias histórias, né, emocionantes de pessoas que... Teve uma carta incrível de uma menina que falou que ela sofria... O pai dela morreu. Aí, a mãe casou com o cara. Esse cara abusava dela sexualmente, batia na mãe, não sei o quê e tal. Então, o conforto dela era ouvir minha voz, né, em Dragon Ball, nas aventuras de Jack Chan e tal. Que a minha voz trazia paz pra ela. E era onde era o refúgio dela. Caramba, cara. Então, até me emociono. E assim... Demais, demais. E foi isso também, outra coisa que eu fui tentando passar pros dubladores. Que, tipo, não é só você entrar e gravar e ir embora. Não é... Vai atingindo lugares que a gente nem imaginava. Então, pra mim, foi bom esses eventos, essas coisas. Porque também foi me alimentando de consciência profissional, sabe? Então, é gente que vence depressão. Tem um cara que era meu fã, virou meu amigo, o cara venceu câncer. Então, o teu trabalho, né, através da tua voz ali, se torna, às vezes, muito marcante na vida das pessoas. Dependendo do... Você reconheceu o impacto que tá tendo do seu trabalho realmente, né? Exato. Então, é importante fazer de verdade. E é uma coisa que... Que tá no seu sangue isso, né? Porque, pô, os irmãos... Sim. O Ulisses tava no Cavaleiro dos Odios. Você tá no Dragon Ball. A Úrsula faz o Naruto. Cara, é só... A reunião é só personagem. É muito louco. É famoso, reunião de família. Não, e a Úrsula ainda tem... O Ulisses fazia o Shun do Cavaleiro. A Úrsula dublou o Shun, porque teve um... Ela chegou a fazer ali. Teve um... Não sei se foi um filme, que foi que o Shun era uma mulher. E aí, a Úrsula foi escolhida pra fazer. E a Úrsula fez o Goku pequenininho, na redublagem. Então, ela fez personagem meu e do Ulisses. Ela é a campeã. Pô, que demais, cara. Muito legal. Vocês, juntos, já tiveram de alguém reconhecer a voz dos três? Ainda encontram em família? Vocês têm? Acabou de ter a festa agora de supranagem. Mas reúne família? Porque a minha família não reúne mais nada. Não, é difícil mesmo. É difícil mesmo. Porque eu tenho três filhos, outro tem mais três, outro tem mais um. Cada hora um tá viajando, outro tá... Realmente, é difícil. É mais fácil no estúdio. Natal também não... Também não, é. É difícil mesmo. E a minha mãe e a Úrsula são budistas. Elas até respeitam. Ah, vamos comemorar no Natal. Mas às vezes é com um filho só, porque o outro tá com a sogra, o outro foi pra praia, né? É meio assim. Você falou dessa trajetória, como é que é a dor de ir deixando as coisas que você gosta de fazer pra trás, né? Pô, você era ator, falando, deixa eu de ser ator pra ser dublador, agora deixa eu de ser dublador pra ser empresário, agora eu sou country manager. Como é que é? Cara, eu nunca senti assim muito como uma dor, assim, como uma perda, né? Eu vejo que é algo que vai agregar, que vai me trazer uma nova etapa que traz coisas diferentes, né? Também traz outras realizações, outros prazeres. O country manager, eu confesso, tá um pouco difícil. porque faz o quê? Nós estamos no mês sete, faz uns cinco meses, seis meses, mas é muita transformação, porque era uma empresa que era minha e que a gente tocava como a gente sabe tocar ou como a gente foi fazendo e tal. Agora é uma corporação muito grande que já existe, que já tem todo o modus operandi, que tá em trinta e tantos países. Então é muito diferente, né? As demandas são... Então, por exemplo, eu podia... Ah, vou dublar em tal estúdio, vou dublar lá no Rio um filme e depois a equipe vai tocando aí e depois eu me viro. Hoje não dá. Eu tô contratado pra estar ali trabalhando. Não dá pra eu dublar ali, né? Então tem essas questões, assim, que você vai aprendendo a lidar. Ah, mas acho assim, que eu vou aprender muita coisa. Então... O que que te levou a fazer a... Hoje você é o Country Manager da Unidub, né? Mas o que que... Foi você e seu irmão que fundaram, é? Isso, a gente começou com um curso de dublagem, que era a Universidade de Dublagem. Então ele dirigia num lugar, eu dirigi em outro e a gente montou o curso de dublagem. Alugamos uma casa, montamos um estúdiozinho e tal. E aí fechou a Alamo. O meu irmão, ele fazia... Ele dirigia algumas coisas pra um outro estúdio, mas lá no nosso estúdio, onde a gente tinha o curso. Então era tipo um... Terceirizado, vamos dizer assim. Pra ele garantir a grana dele ali. E eu dirigia na Alamo, a Alamo fechou, eu fui pra outro estúdio, mas eu não curtia muito o Modus Operandi. A Alamo era mais artística, né? Esse outro estúdio era mais técnico, era mais produção. E aí eu comecei a ficar infeliz. Infeliz. E aí um dia... Eu não sei ser infeliz. Eu fico surpreso com as pessoas que vivem infeliz. Como é que você consegue ser infeliz? Porque tem gente que não... Que não fez nada pra sair. Reclama, mas não faz nada pra mudar a situação. É fácil? Não, não é fácil. Mas assim... Eu tenho como exemplo o seguinte. Pensa num dia que foi muito incrível, muito legal. Mas assim, o melhor dia da sua vida... Pensei... Você tá rindo desse dia até hoje? Não. É porque você tá chorando até hoje. Terminei, faz três anos. Porra, acabou. Se você não segura a felicidade naquele dia, por que vai segurar a tristeza? E aí... Eu tava infeliz. Eu falei... Porra... Vou fazer uma loucura. A gente tem lá um estúdiozinho. Vou sair batendo em porta. Eu montei um estúdio e tal. Me manda um filme, me manda... Aí uma hora alguém manda. E aí todo mundo que mandou um trabalho nunca mais foi embora. E aí a empresa não parou de crescer, não parou de crescer, não parou de crescer. E foi meio que assim. Quando que vocês fundaram? Foi que anos? Eu lembro mais ou menos. Dois mil e... Doze. Por aí. Ah, ficou muito tempo contigo. Sim. Só agora que você... Você vendeu ela agora. Isso, isso. Pô, mas tomou uma proporção gigante, né? Sim, sim. Acabou. A gente foi... Foi crescendo bastante. Foi conquistando mercado, nome e tal. E assim, a minha equipe acabou, obviamente, tendo meio que o meu perfil. Tipo, a galera que... De Coca-Cola com café e charu. É tipo... Os líderes... Levar as crianças com quatro anos... Os caras são muito envolvidos, sabe? São muito preocupados, responsáveis... E essa é uma das coisas que os clientes adoram até. Que... É até importante que os atores assistam isso. Porque assim, muitas vezes o cliente, ele... Ele dá muito mais valor a você responder o e-mail rápido. A você não furar a data de entrega. O teu conteúdo tá certo. A tua parte técnica ser muito boa, a qualidade de som... Do que, às vezes, as vozes ou a atuação... Essa outra parte de atendimento... Ela é tão importante, se não mais... Do que... E acho que a gente conseguiu unir esses dois mundos. Porque... Como eu criei um... Uma fama, vamos dizer assim... Sim. No mercado. Então, a parte artística que trabalha comigo... Eles sabem o que eu espero, o que eu quero, o que eu gosto e tal. Então, eles se dedicam pra isso. E a parte toda operacional, técnica... Sabe... Dessa minha pilha. Então, eles também... Abraçaram essa pilha. Então, funciona. É uma loucura. Mas funciona. É de ouro, cara. Você acabou imprimindo o seu jeito. Sim. Dá um exemplo também. É isso, né? Exato. E hoje eu... Tento puxar um pouquinho o freio de mão. Mas agora, com essa história de country manager, tá difícil. Quando eu tava podendo puxar o freio de mão... Os caras me botam pra trabalhar. Você é um cara empreendedor, cara? Então, eu não sabia que eu era. Pois é, acabou. Você era, né? Exato, cara. Muito louco. Eu nunca pensei na minha vida... Ah, meu sonho é ter um estúdio. Nunca? Nunca. Nunca fez parte. Aconteceu. E foi por causa desse incômodo. E aí eu falei... Porra, se essa empresa aqui é super boa... Eu não tô feliz... Eu vou estar feliz por onde? Então, ou eu assumi do que é isso... Eu cheguei a perguntar pra dona uma época... Eu falei... Eu tenho uma dúvida. O que nós estamos fazendo aqui? Ganhando dinheiro ou fazendo trabalho? Ela fazendo o trabalho. Eu falei... Não parece. Falei pra ela. Falei... Pô, parece que nós... Eu me sinto só ganhando dinheiro aqui. Porque, pô... Eu tento isso, tento aquilo. Peço não sei o quê. Tal coisa não acontece. E ninguém se preocupa. E é minha amiga. Eu adoro eles. De verdade. E hoje, estando como gerente de uma empresa... Eu sei que não é fácil. Que não é bonito assim. Que o mundo... Sabe? Não é simples assim. Então foi bom eu ir pra esse lado. Porque você desmistifica um monte de bobagem... Que a gente acha... Às vezes como ator, como dublador, como diretor... Que acha que é muito fácil gerenciar... É... Exato. A gente acha um monte de coisa errada. Mas é... Então eu nunca pensei em empreender. Aconteceu. E eu ficava na parte artística... E meu irmão na parte administrativa. Aí o Ulisses hoje tem o estúdio dele... E eu tenho o meu. Cada um tem um estúdio. E quando ele saiu... Eu fui obrigado a sair do estúdio... E subir. Então foi ali. Aí comecei a fazer uns cursos. Foi atrás de aprender... Uma coisa ou outra. Porque... Se não vira chute. Mas assim... Você vai descobrindo também. É muito louco isso. Que... O dublador, por exemplo... O próprio ator, né? Ele tem que ser um empreendedor. Porque ele é o produto dele. Ele tem que saber vender... Se posicionar no mercado. Entender que ele é um produto. E não... É verdade. O Alberto, o Roberto... E... Hoje vocês tem uma espécie de treinamento de dubladores? Existe técnica? Não tem muito. Eu até penso... Quando empreendedor... Faz uma, faz uma. Mas eu penso em criar alguma coisa... Vai sair do curso. A também ter um pouco dessa percepção. Dessa visão. De como você... Eu fui descobrindo sem querer as coisas, né? Do tipo... Pô, eu não posso estar associado a um produto ruim. Se eu quero fazer isso. Eu preciso me desassociar de um determinado produto também. Para não ficar marcado. Você vai... E é louco, né? Porque essa coisa de eu bater nas portas. Que deu certo. Foi porque lá atrás, por causa do Goku, que eu fui me forçando a ser um cara melhor... Quando eu comecei a dirigir... Às vezes os clientes da Alamo gravavam alguma coisa comigo e falavam... Pô, eu quero que você conhece o diretor. Então, quando... Lá, 20 anos depois... Quando eu fui bater nas portas, os caras me conheciam. Sabiam da minha seriedade. Então, eu tento falar isso para a galera jovem. Porque... Ah, eu quero uma oportunidade. Você nunca sabe que é uma oportunidade. Nunca vai acontecer de alguém chegar... Olha, isso aqui é uma oportunidade. Isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Eu falo que o cavalo é invisível, né? Toda merdinha pode ser uma grande oportunidade. Que só vai acontecer daqui a 10 anos. Daqui a 5, 20. Só o reposto que percebe. É. Se fala assim... Se fala para qualquer um... Ó, se você fizer isso e isso daqui a 20 anos... Você vai ganhar tanto. Você faz. Mas e sem saber? É aí que está o... É verdade. É verdade. Mas o que você falou desse entendimento que você é um produto... Isso é muito importante. Eu vejo que na comédia, os comediantes que também se destacaram... São os que entenderam isso e trabalharam bem a sua imagem. Se venderam. É isso. É um produto. Você cria essa persona e vende. Porque às vezes tem pessoas que são boas tecnicamente. Tecnicamente, mas não trabalhou essa parte da venda do produto. Você foi um cara assim que... Eu até comentei com a minha mulher no dia, no seu aniversário. Aham. Naquela de pinball. No pinball, sim. No old school. Isso. Bem legal. Você fez um negócio que a gente foi tirar uma foto. E acho que a gente estava com um shot de alguma coisa e tal. Não lembro se estava com a garrafa. Mas, enfim, o fato foi que você falou... Tudo bem. Você pode aparecer com a garrafa ou com a bebida, alguma coisa assim. E na hora eu falei... Porra, é que cara inteligente. Porque, teoricamente, eu estou ali com um público mais infantil, mais infantil juvenil e não sei o que e tal. E é exatamente isso. É de você ter essa percepção de onde você está, com quem você está falando, para quem você está falando. E hoje eu percebo que o meu público já está adulto. Já está bem mais adulto. Então, eu estou até, aos poucos, tentando parecer um pouco mais adulto, mais normal e tal. Falando, sei lá. Porque, às vezes, antigamente, quando escapavam... Puta, esse dia alguém falava... Nossa, o Goku falou puta. Às vezes me escreve... Você fala palavrão? Muito mais do que eu deveria. Muito mais. Educo meus filhos com palavrão. Cara, o empreendedorismo aconteceu por acaso. Financeiramente, sua vida financeira. Então, o Arthur é especialista nisso. Você é um cara que manja, aprendeu, não aprendeu nada. Vai levando, tocando. Eu vou levando, tocando, não aprendi nada. Durante muito tempo, o dinheiro que eu tinha ficava na conta, parado. Nossa. Na compança mesmo. Acho que nem na compança. Na conta corrente. Aí, estamos juntos. Coisa de outra. Aquela estatística está aqui, ó. É, exatamente. Aí, um monte de gente me pegava no meu pé, falava e tal. E aí, eu comecei a ganhar mais mesmo, né? E aí, eu comecei a realmente achar que, porra, não está fazendo muito sentido isso aqui. Só que você tem medo de se enganar, de fazer bobagem. Eu não tenho tempo de estudar, né? E aí, um dia lá, um cara do banco chegou. E aí, eu falei as verdades, assim. Que eu achava, ah, mas, pô, você vai puxar o seu dinheiro para o teu lado. Você vai, não sei o que. Mas, ainda assim, ele pondo lá nos lugarzinhos. Aí, como todo mês ele mostra lá. Então, é mais do que zero. É melhor do que nada. Então, eu acabo deixando lá na mão do próprio cara do banco. Mas, assim. Eu sei que tem um monte de... Eu devia estar ganhando muito mais. Você não entende de bolsa. Você não entende nada. 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 Crie, craze, seis, não sabe nada. E eu só falei para o cara, eu só não admito perder. O que eu falei para o cara, eu não admito perder. Claro, você perde aqui, ganha ali. Mas, eu nunca quero ter menos do que eu tinha lá. Eu falei para o cara. Mas, você é conservador muito. Nunca mais eu quero... É que eu imagino que até as suas escolhas de carreira... Eu, claro, trabalhei muito também. Então, não dá para falar que é sorte. Mas, eu sempre fui buscar mais uma realização artística do que financeira. Até quando eu comecei fazendo mágica, antes do stand-up. Sério? É, eu comecei fazendo mágica. Que legal. Adoro mágica. Porra, até hoje. Eu pretendo fazer um show com isso. O grande mercado era infantil. Era o pessoal que eu conhecia na área da máscara. Quem fazia a chupa criança era o maior mercado. Até hoje ainda é. Só que eu não gostava. Eu gostava de baralho e é isso. Então, eu falei, não, eu vou fazer isso. Por mais que tenha menos mercado. Por mais que tenha menos... E depois do stand-up, que aí... Quando eu fiz a primeira vez e falei, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Pô, a gente pegou um crescimento do stand-up aqui. E é o que eu falei. Não é nem só sorte, porque eu também trabalhei sempre e cobrei muito. Mas, eu sempre fui escolhendo mais realizações artísticas que me davam prazer do que o dinheiro. Eu acho que você... Não, total. A dublagem... Porque assim, eu fazia tudo. Eu trabalhava em tudo. E aí, eu fui fazer direito. Por quê? Porque você fala, porra, e se não der? Se eu não pagar as contas? É o bote salva-vidas, né? E eu tinha um irmão que ele já era advogado. Então, eu falei, se der merda, eu me informo. E aí, pô, me ajuda aí. Me arruma um trampo aí. Esse era o plano. Graças a Deus, isso nunca aconteceu. Só que foi numa aula, eletrizante aula de direito tributário, que eu tava ali pensando na vida, né? E tal. E nessa época, eu também fazia Ronald McDonald. Trabalhava que nem um corno, cara. Trabalhava que nem um corno. Porque eu dublava, fazia outras coisas que pintavam. E final de semana, show do faculdade e final de semana, show do Ronald. Nossa. Trabalhava bastante. E aí, eu tava ali pensando e tal. É aquela fase também que você fala, pô, eu sou adulto, mas eu não me sinto adulto, eu sou dono da minha vida, mas também não sou. Não sei pra onde eu vou, o que que acontece. Então, eu tava lá pensando. E aí, eu falei, fui pensando, pensando, pensando. Falei, pô, dublagem é o que eu mais gosto de fazer. E pagava mal na época. Mas mesmo assim, eu falei, puta, foda-se. Aí, eu fui largando as coisas. No dia seguinte, eu fui lá no McDonald's. Falei que eu queria sair e tal, não sei o quê. Aí, quando eu me desvencilei de tudo, eu fui em todos os estúdios. Falei, agora eu tenho agenda 100% livre. Pra dublar. E ali, foi uma outra chave. Outra virada de chave. Foi essa... E aí, eu dei uma só... No começo, eu pensei que era um azar. Porque teve uma greve. Que durou... Meio que quando você... Não, e foi uma greve foda. Durou, tipo, três meses. Até você receber algum dinheiro, foi três meses e meio. Então, eu pagava a faculdade. Enfim, ajudava em casa. Eu larguei as paradas. Falei, meu Deus, não acredito. Que azar. Que azar. Mas, no fim, foi sorte. Porque, com essa greve, teve um reajuste de, tipo, 97%. Alguma coisa. Dobrou o valor. Aí, a partir dali, o dublador passou a ganhar bem. Então, no fim, foi sorte. Porque, se eu não tivesse saído... Ah, agora teve greve, agora eu não vou sair. Sabe, eu teria perdido o timing dessa mudança, dessa coragem, dessa... E tem que arriscar um pouco. É, cara. E eu falo muito também pra molecada. Cara, a hora de você fazer merda é quando você é jovem. No início, é. Ah, mas 30 anos ainda é jovem. Não dá pra fazer merda com 50. Aí você tá falando de... Mas, né? Dá pra errar e voltar atrás e refazer. Então... E você sentiu que, na sua infância, assim, teve uma... Um pouco de educação financeira, que também, que seus pais segurarem o dinheiro, te ajudaram. Que eu vi que você falou que foi até os 20 e tantos, né? Pedindo dinheiro pra mãe. Não tinha dinheiro. Pra nada. Pra nada. E a gente ainda deu o azar, porque a gente trabalhava muito. Não compra nada. Essa foi a educação. Mas é meio verdade. Porque, assim... Ah... Eu tinha... Lembra que teve uma época, aquele... O Segredo? Sim, sim. E aí, eu... Finalizou o livro. É! Eu anotei numa folhinha, assim, umas cinco coisas. E aí, uma das coisas era não ficar com a conta negativa nunca mais. E vivia na minha carteira. Aham. E... Então, essa... E até com a empresa... A empresa acho que ficou saudável também por conta disso. É mesmo, cara. Porque... Cara, eu economizava tudo. Não que nem um louco. Porque, assim, você tem que ter qualidade. Um padrão de qualidade. Tem que investir, né? Mas, é... Eu... Sei lá. A gente ia comprar... Precisa comprar equipamento. Fala, putz, espera aí. Espera aí. Eu comprava a vista. Porque eu não quero ficar devendo. Então, eu tinha essa... Essa nóia, assim, de... Cara, não pode faltar dinheiro. Já é algo, já, né? Não pode dever. Dever pra alguém é um negócio, assim, que me corrói. Então, hoje, a empresa é bem conhecida por ser uma empresa que nunca furou. Que paga em dia, que não sei o quê. Paga os boletos. Tudo, tudo. Isso com relação à empresa, todo mundo... Mas, assim, era um medo que eu tinha. Do perrengue, né? Que a gente passou. Que naquela época, não se pagava bem. Ainda mais criança. Não é diferente de hoje, que o moleque de 10 anos fica rico. Porra, o moleque fez uma novela. Acabou. Dá pra aposentar. É. Exato. Naquela época era doído, cara. E minha mãe, coitada. Cinco filhos. Meio que sozinha. E naquela época que, aquilo, não tem celular, não existe cartão de crédito, não tem fiador, não tinha as facilidades, né? Que tem. Então, isso foi uma coisa que sempre me preocupou. Por isso que eu falei pro cara, meu, eu não admito. Ah, perdemos aqui. Tipo, você tá louco, eu te mato. Porque eu tenho essa... Acho até que é quase um trauma. Então, também, né? Não. Você é mais de... Seu estilo de vida, é? Exato. Tranquilo. Tranquilo. Assim. É que quando eu gasto, eu gasto. Tá. Mas o que você fala? Aqui eu vou gasto. Eu também não gasto muito. Mas viagem. Viagem é uma parada. Então, viagem a gente gasta. Gasta uma grana. E eu acho que tem que gastar. Sim, claro. Trabalha desde os quatro anos. Exato. E se não gastar agora, vai gastar quando? A festa... Puta. A festa foi... Foi. Foi pesada. Seria algo que eu falo. Você tá louco, eu jamais faria isso. Mas fiz. Mas assim... E valeu. E eu acho que a grana é isso. É legal, né? Assim, eu não sou escravo do dinheiro, sabe? Então, o que tiver que pagar pra não me encher o saco, ou tá tendo matéria... Toma, leva. Eu não tenho... Eu acho que ela serve pra isso. Pra te libertar. Mas assim, eu sou o cara que apaga as luzes em casa o tempo inteiro. Que reclama da comida, não sei o que. Que gastou, não sei o que. Pra que comprou outra camisa? Eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Mas assim... Em outras coisas, eu falo, não, vamos gastar. Tá em viagem? Pô, vai tomar 10 picolés? Toma uma 10 picolés. Vamos no restaurante? Pô, mas é... Vamos. E eu acho que é por aí, assim. Acho que a gente tem que guardar pra usar quando... Sim, sim. Com as coisas que você curte. Claro. Comer, viajar. Você tem alguma meta artística ou financeira ainda pra atingir alguma coisa? Não, tá? Financeira, eu acho que não tem como. Não tem como eu diga assim, porra, eu tenho três filhos. Você precisa de muito dinheiro pra falar, agora estou tranquilo. Eu tava falando pra minha mulher, se eu morrer, pega o que... Se eu não, quanto, né? Mas assim, pega o que tem hoje, se eu dividir por quatro, fica sem graça pra ninguém tá bem. Olhando assim, você fala, porra, temos dinheiro. Agora divide por quatro. Tá todo mundo fodido aí também, né? Então eu acho que é muito difícil ganhar na loteria. Porque tem alguma coisa muito bacana. Eles são todos dubladores também, não? Não, não. Sei lá, vamos fazer qualquer coisa. Que eles quiserem. Se eu não, você deixa... É, o que quiser, tá bom. Mas não começou com quatro anos também. Não, mas cada um já dublou um pouquinho. É mesmo? É, é. Porque às vezes precisa de uma faninha de uma criança, um negócio assim, e eles me viam. Minha filha meio que gosta, mas é... Hoje em dia, ela tem tanta atividade que... Já até falei pro pessoal, não, não põe a Melissa, não, que... Mas, assim, meta financeira... Ah, eu gostaria de dobrar ou triplicar o que eu tenho. Aí, ó. Acho possível. Faça mágica. Acho possível. E artística, ah, eu quero fazer tanta coisa, cara. Eu queria fazer um stand-up. É mesmo, cara? É, puta, eu adoro. Pô, eu te ajudo, cara. Eu preciso criar coragem, velho. Coragem. Precisa criar coragem, cara. Quando eu tiver show, vai lá, faz três minutos só pra ir... Eu recomendo começar assim. Sim, sim. Fazer 20 minutos, né, pô. Fazer aberturas. Não, ou seja, você tem material de sobra pra subir... Eu preciso ter o traquejo, né? Porque quando eu fazia o Ronald, eu era bem bom como Ronald McDonald, né? Então, era muito... Tem o roteiro, mas você tem que improvisar. Então, o roteiro, eu fazia um quinto do roteiro. Porque a abertura do show, eu gastava 20 minutos na abertura. Caramba. Porque eu brincava com os personagens, tinha shake, bird, papa, burger e tal. Então, eu criava cada dia uma história, fazia uma palhaçada. O shake que ensinou o Michael Jackson a dançar. E eu fazia um... Puta, eu fazia uma novela, cara. Que legal. Então, a abertura demorava 20 minutos. É uma abertura que tem 3, 4 minutos. E eu ganhava o público com isso. Tanto a criança quanto o pai, sabe? Mas é treino, né? Eu fazia sempre, então, nossa... Mas você não acha que também tem a questão de... Quem tá lá não é você, é o personagem. Então, você sente a vontade pra ficar... Também tem isso. Tem a licença poética de não sou eu. Também tem isso. A mulherada aí não era eu. Porque tinha outros Ronalds. As mulheres queriam ficar com o Ronald, cara. É mesmo, cara? Juro por Deus. Queriam ver um olho especial. Cara, muito louco isso. O Ronald é aquele amarelo, né? É mesmo, é mesmo. Muito louco, muito louco. Aí, porra, foi uma época... Fica... Boa, imagina eu com 21, 20... Nossa, viajando o Brasil todo. Vixe. Era um lado de escabelar o palhaço. Você mirou no que viu, acertou no que não viu, né? Onde que ficou o Ronald? Muito louco, muito louco. É engraçado. Isso aí, será uma propaganda pro McDonald's quanto pro... Eu fazia... Eu tinha uma brincadeira, tinha uma piada que eu fazia. Que... É uma piada que existe, mas aí eu adaptava pro Ronald, né? Que eu falava... Do menininho, eu falava... Ô, mãe, por que que o meu zíper é pequenininho e do papai é maior? Aí eu falava... Não, porque o papai... Você tem um pintinho, né? E o papai tem um pipiu maior. Aí eu brincava... Porra, então o Ronald McDonald deve ser foda pra caralho. Porque o zíper do Ronald é daqui de baixo até aqui, né? É daqui... Pô, então o Ronald deve ser foda pra caralho. Isso traz imagens que eu não... Não precisava de... Sentou no colo do Ronald já, né? Dançou o rock do Ronald. Dançou o rock do Ronald. A gente tinha uma versão... Eu e um amigo meu, a gente fez uma versão pornô do rock do Ronald. Sério? Pô! Era bom demais, era bom demais. Isso não tá em lugar nenhum, né? Não. Isso tá em... Isso tá em off. Isso tá em off. Tá certo. Wendel, cara... Pô, infelizmente o nosso tempo tá acabando. Pois é. Mas, pô, cara, dá pra ficar aqui quatro horas falando contigo, velho. É, tem história. Eu vou ter que correr pra Rondônia agora. Pelo amor de Deus. É, daí o que a gente faz pra... Seria mais fácil botar a roupa do Ronald agora aqui no Macmill. Pô, cara, mas obrigado mesmo. Pô, eu que agradeço, fiquei feliz. Se você tiver qualquer dúvida de investimento... Sim, teremos, teremos. Mas de verdade mesmo. Não, sim, vou... O pessoal aqui me ajudou pra caramba, porque eu era, cara... É isso, eu mirava também no artístico, mas a gente precisa dar uma... E tem hora que você fala, é, eu tô precisando, eu... Mexeu um pouco aqui também. Sim, é porque... Eu falo isso muito pra minha irmã, né? Falar encher o saco, porque a minha irmã é uma que gasta, gasta, gasta. E eu encho o saco dela com isso, que eu falo, cara, as coisas mudam. A vida muda, você fica doente. A álamo fechou. Então, tipo, você tem que se preparar. E você também pode que não aconteça nada, mas que você cansa. Tem hora que você cansa. Tem um problema na voz. É. Exato. Então, você quer continuar comendo bem, viajando bem, passeando, com qualidade de vida. Então, você tem que fazer esse... A gente sente que o nosso propósito é ajudar vocês a fazer o que vocês fazem bem, né? Então, você ser dublador bem, ser um bom humorista e deixar a parte de, realmente, construir um patrimônio com quem vai cuidar dos seus interesses. Então, realmente precisa ter um compartilhamento de deveres aí. Sim. Eu sinto que essa parte da confiança é muito importante. Porque eu falei isso antes de começar a gravar, a gente estava conversando. Eu senti isso também. Eu ia no banco. O cara falava, olha, esse investimento é muito bom. Eu falava, você põe o seu dinheiro aí? Não. Então, também não vou botar. Vai ser bom para quem, né? É. Essa é a história. Então, você fica meio, né? E aí, eu tinha receio de comprometer o dinheiro e deixar lá no investimento 5, 10 anos e aparecer uma coisa melhor. Então, assim, cara, é difícil mesmo. E eu também era muito de juntar. Tive uma infância que, às vezes, meu pai também ficava desempregado. Então, ó, precisa cortar os custos agora. Então, eu tinha essa coisa de, não, deixa pelo menos estar aqui. O seu dinheiro é aqui. Mas, pô, dá para esse dinheiro aumentar. E eu, burro, não. Sim. Eu entendo perfeitamente. Isso é muito personalizável, né? A gente vê, se te perguntarem qual é o melhor carro, você fala Ferrari. Mas eu moro na fazenda, vou andar de Ferrari na fazenda. Então, tipo, finanças é um pouco disso também. Tem que ver o que é melhor para você na sua idade. Tem filhos, é empresário, você depende da sua renda. Já tem um patrimônio. Então, assim, essa personalização é importante. Ter uma ajuda. Construir uma história. Porque o investimento tem essa narrativa também, né? Você constrói uma narrativa, uma estratégia para aquela pessoa, para a família. Às vezes, a pessoa já quer deixar para, pensando em sucessão patrimonial. Então, você tem que ter toda uma estrutura diferente, né? Sim. Pô, legal, cara. Estou precisando. Se precisar, conta aí. Obrigado, viu? Irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Pô, prazer. Muito bom. Prazer. Prazer. Obrigado, mano. É ótimo. Obrigado mesmo. Wendel Bezerra.